A primeira coisa que você tem que fazer é usar o princípio da legitimidade pra você poder negociar metas, negociar entregáveis, negociar situações difíceis, negociar recursos, por exemplo, certo? Você chega lá numa área, por exemplo, pede dois ou três colaboradores de uma determinada área e aí o gerente da área pode te travar, né? Não, cara, eu preciso da minha equipe, eles têm que estar trabalhando, as pessoas não têm tempo pra estar trabalhando comigo, não é isso? Essa é a desculpa do momento que a gente vê agora, ah, não tenho tempo. Então você vai lá, convida o cara pra participar do teu projeto e não tem adesão dele porque o chefe dele não libera, porque ele não tem tempo. Daí você vai sentar pra negociar com o chefe, cara, libera o Vilso lá pra mim, eu preciso dele trabalhando aqui comigo no projeto. Tá bom, Vilso, quantas vezes por semana você precisa desse cara? Quanto tempo você precisa dele aí trabalhando com você? Aí você vai chegar pra ele e vai falar assim, cara, eu preciso dele cinco horas por semana aqui comigo, em duas reuniões. Beleza, o cara vai e vai te liberar o recurso, tá bom. Ele começa a trabalhar e ele fica ansioso, vê que não precisa de tantas horas. É o princípio da legitimidade, certo? Então seja legítimo no que você tá falando. E aí com isso você consegue melhorar a negociação interna dentro de uma empresa. É legítimo. É você conhecer a experiência, é trazer uma negociação legítima pra mesa. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.